Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, vou mostrar para você aqui hoje um site que a Microsoft lançou e que vai mudar muita coisa aí para você que utiliza as redes sociais, quer fazer postagens, quer fazer a gestão das redes sociais, quer mudar um pouquinho aí o seu estilo, deixar tudo mais prático, usando uma forma de inteligência artificial que cria post para você. Então olha só, esse site é sensacional, por isso eu já quero pedir para você, gosta de marketing digital, já clica ali no botão logo abaixo e se inscrever, se inscreve, ativa as notificações e esse vídeo eu tenho certeza que você já deixa o seu like aí porque é muito importante, tá? Eu só vou te pedir desculpa porque eu não tenho uma conta do Hotmail aí, Hotmail, né? E aí eu preciso ter, mas você vai entender tudo, fica tranquilo. Vamos lá para o vídeo agora mesmo, tá? Se inscreve, vamos lá para a tela direto no site mostrar qual que é, né? Muito bem, muito bem pessoal, olha só, esse aqui é o site, tá? Olha só, fechou aqui, mas deixa eu já abrir novamente aqui para você, tá? É esse site aqui, ó, design.microsoft, tá? Tá aqui, ó, esse primeirinho aqui, ó, Microsoft, aqui ó, Microsoft Design, pode colocar assim também para você procurar ele aí facilmente para você encontrar. Cliquei para abrir aqui, ó, tá? Então, você vai entrar nesse site aqui, ó, que é a da Microsoft, tá? Como eu falei, eu não tenho uma conta da Hotmail, na verdade até tem uma, perdi todos os logins sem aqui, não consegui acessar. Para não perder tempo também para mostrar para vocês, até criar uma conta e tudo mais. Você só tem que fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui em português para vocês entenderem melhor, né? Eu também. Então, olha só aqui, ó, liberta a sua criatividade, cria designs impressionantes. Você vai colocar aqui, escreva o design que você gostaria. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, cria para mim um post sobre ferramentas e WhatsApp. Ou cria para mim, é, um post sobre ali um alimento saudável. Cria para mim um post sobre emagrecer. E você vai clicar aqui em experimentar gratuitamente. Ele vai pedir só para você logar com sua conta da Hotmail, que eu não tenho no caso. E aí ele vai gerar para você aí os modelos, exemplo como esses aqui, ó, ele vai fazer para você, tá? Ele vai criar esses tipos de posts assim, ó. Tá, você vai criar esses posts assim, tá? Eu prometo para vocês que eu vou criar uma conta da Hotmail agora nova aí, vou ter que criar, né? E aí, para mostrar para vocês, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui mais ou menos um videozinho que mostrando como que funciona, tá? Para vocês entenderem. Aí, ó, você só escreve aqui qual tipo de post você quer, como eu estava explicando. E aí ele vai gerar aqui, ó. Você tem aqui a descrição, né? Que você pode estar colocando. Pode estar adicionando uma imagem. Gerar imagem, ó. Clica em gerar imagem. Ele vai gerar as imagens. É bem simples, é bem prático, tá? Você pode estar entendendo o que vale aqui, o que eu quero passar para você. Essa informação, essa dica para você, para te ajudar aí. Para você conhecer essa ferramenta aqui, tá? Então, olha, tem um videozinho aqui, como eu já falei, então, né? Ela começa com os prompts. Então, assim, bem simples. Ela é bem fácil para você usar. Então, não vai ter erro para vocês conseguirem utilizar essa ferramenta aqui, que é show. Para você que quer criar postagens agora aqui, na forma, usando inteligência artificial. Essa é a plataforma, beleza? Espero que você tenha entendido, claro. Viu o videozinho ali. Você já mais ou menos vai ter uma ideia. Mas o bom mesmo é botar aí na prática, né? Então, acessa ali essa plataforma. Vou deixar o link na descrição, tá? Já que eu não entrei ali para mostrar na prática. Vou deixar o link aí na descrição para você. Você clica, acessa e já faz o testezinho aí para você ver como funciona, tá ok? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.